Ajudar um companheiro Amigo verdadeiro, essa vida não é nada Eu na escuridão, cavucando o chão Mas o caminhão já não se mexia Nem que eu quebre o queixo, que estouro o eixo Caminhão não deixo, tinha essa mania Quanto mais lutava, mais atolava Eu excomungava sem companhia De repente escuto cantando um vulto Eu nem me assusto, é numa família Ajudar um companheiro É abrir mais uma estrada Sem amigo verdadeiro, essa vida não é nada Oito nebo lindo, cantando e rindo Sempre aplaudindo, me arrepiava Com serviço feito daquele jeito Feliz no peito, eu também cantava Tava indo embora, os amigo implores Isso não é hora, dorme com a gente Talvez falte e cobre, mas a morte é sobre Este céu que cobre faz nós contente Ajudar um companheiro É abrir mais uma estrada Sem amigo verdadeiro, essa vida não é nada Quando amanheci, procurei, não vi ninguém mais ali Não existia nada Era só um cruzeiro e um canteiro Eu venci primeiro e peguei a estrada Segui meu caminho devagarinho Foi meu padrinho que me contou Naquela fazenda tinha uma lenda De uma moenda que incendiou Ajudar um companheiro É abrir mais uma estrada Sem amigo verdadeiro, essa vida não é nada Quando a escravidão acabava, então Houve ali um patrão tão cruel e bravo Que quando Isabel desvendou o véu Renegou o céu e matou os escravos E de lá pra cá, quem passa por lá Basta precisar que eles aparecem Vem cantando lindo, sempre sorrindo Amigos, bem-vindo Como uma prece Ajudar um companheiro É abrir mais uma estrada Sem amigo verdadeiro, essa vida não é nada Tchau, tchau Muito legal Chuva Tchau, tchau Tchau Fim